Vamos lá ouvir mais alguns absurdos aqui. Brilhante, inteligentíssimo, que discutia muito bem. Chegou a ser preso, inclusive, por... Voltaire foi preso, mas não por furtos, né? Foi preso por ser contrário aos desmandos da Igreja Católica, os desmandos do absolutismo. Ele foi preso na Bastilha, mas ele nunca cometeu nenhum furto. Os caras também tinham. Assim como o Rousseau também cometeram furtos. E o que o movia, o que movia Voltaire, era o ódio à Igreja. Nunca houve, acho que na história, uma pessoa que odiasse tanto a Igreja como ele. Todos os escritos dele... Ele não gostava da religião católica da época, devido aos abusos que ela cometia. Ele terminava... Esmagar e a infame. A infame era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ou Cristo, ou a Igreja de Cristo, né? Mas ele tinha um ódio. Os escritos dele, ele repete mais de uma vez. E que racela a infame. Tem que sempre dizer que tinha um ódio brutal à Igreja Católica, né? Então, ele atacava nas obras dele. E ele atacava de uma forma muito sarcástica e muito... muito viva. Ele escrevia bem. Depois ele sabia escrever de uma forma divertida. Acho que ninguém soube usar tão bem quanto ele esse sarcasmo e essa ironia contra a Igreja. Ela foi extremamente irônica e que escrevia debochando a mais no poder da Igreja. Mas sempre com muito conteúdo, assim. Coisas falsas. Depois tem umas frases dele aqui que eu vou dizer. Ele defendia a mentira a mais no poder. Ele dizia que precisa mentir. Precisa mentir constantemente. Eu queria saber aonde que ele arrumou isso. Que Voltaire dizia que precisava mentir. Pelo contrário. Ele procurava a razão, assim como os iluministas. Deixa eu ver aqui. Estou inventando. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha aqui que foi interessante. Ele chegava a assistir a missa. Inclusive, comungava. Às vezes ele cooperava com a construção de igrejas. Estava construindo uma igreja e ia lá. Ele era muito rico, né? Aí a frase dele, entre aspas, isso aqui. É preciso mentir como um diabo. Eu não sei que livro que esse cara arrumou isso. Provavelmente é um livro que ele mesmo escreveu. Porque Voltaire jamais disse essa frase. Ele tinha ódio da igreja. Às vezes ele ia à missa, comungava. Dava esmolas para a igreja. Estava construindo. Ele vai dizer que isso mentir. Mentir sempre. Então ele vai mentir a vida inteira. Nunca ninguém foi tão inimigo de igreja como ele. Os escritos dele eram escandalosos. Uma frase dele. Excitai todos os meus irmãos a perseguirem a infame, a igreja, de viva voz e por escrito. Sem lhe dar um momento de descanso. Atacai a infame. O que me interessa é o seu aviltamento, a propagação da verdade e o progresso da filosofia. A verdade aqui eram os ensinamentos doministas. Não eram verdades coisa nenhuma. Mas você vê como era um homem movido pela raiva. Um homem movido pelo ódio. Tinha um prestígio enorme em toda a Europa. Ele vai, por exemplo, incentivar muito a enciclopédia. Ele vai dizer que ele depositava todas as esperanças dele na enciclopédia. Para ele, Deus era um arquiteto do universo. Atenção na expressão. Deus era um arquiteto do universo. Que não cuidava do mundo que criara. O progresso humano substituiu a providência divina. Então, Deus criou o universo, mas Deus despreza o universo. Deus não cuida mais do universo. Então, não é a providência divina que cuida da criação. Porque a providência divina, o que é? O governo de Deus sobre a criação. O governo de Deus, na criação, chama-se providência divina. Para Voltaire, não havia providência. Deus abandonar e agora era a técnica, o progresso que substituiria a providência. Era um homem muito rico. Primeiro, o Voltaire não era ateu. Ele dizia que se Deus não existisse, era preciso ser inventado. Então, esse cara aí está falando um monte de besteira, mas vamos lá. Rico, como eu falei para vocês, ele era próximo... Vai, se ele era um homem muito rico, como que ele cometia furtos? É... Contradição, né? Aos nobres tinham um prestígio na corte, inclusive na corte francesa, na corte de Luiz XV. Tinha um prestígio enorme. Era bajulado a mais um poder. Foi conselheiro de muitos monarcas, da Pruxa, etc. Rousseau era contra a monarquia. Voltaire não. Porque a monarquia protegia ele. Tinha o favor do rei. Protegia ele, ele vivia fugindo. Realmente, ele desconhece completamente a história do Voltaire. Sabe uma coisa ou outra ali, mas, no geral, quem mente é esse cidadão aí, que é o mentiroso da história. Ele desprezava o povo. E ele dizia o seguinte... Olha isso aqui que interessante... Desprezava o povo. Ele construiu mais de 100 casas lá na vila onde ele morava. Construiu escolas, hospitais, igrejas. Isso aqui é uma carta dele, hein? Se o povo chega a raciocinar, tudo está perdido. Será sempre bárbaro o povo. É um animal que precisa de canga, de aguilhão e de ferro. O povo em França necessita ser levado a pontapés. Bom... Voltaire jamais disse... É um animal que precisa ser de canga, de aguilhão e ferro. O povo na França precisa ser levado a pontapés. É o que faz. Essa parte aí não existe. Jamais. Qual o livro que ele escreveu? Qual o carta? Onde ele escreveu isso? Quero que esse cara mostre a fonte. Livro tal, página tal. Mas não um livro que ele escreveu. Que esse cara que está falando escreveu. Ele pode escrever qualquer coisa que é um livro do Voltaire. O que eu faço? Um desprezo pelas pessoas único. Ele negava ao povo até o direito de ser educado. As pessoas não podiam receber educação. Podiam receber formação. Isso é uma coisa tremenda. Se a enciclopédia... A função da enciclopédia era fazer com que o povo pensasse, né? Senão nós não teríamos nem a Revolução. Se não tivesse o Iluminismo, é muito provável que não existiria a Revolução Francesa. Eu tenho que parar por aqui, porque... Não dá mais para os caras não.